Na Zona Norte de São Paulo, mais de 100 escolas da rede municipal de ensino estão sem merenda desde o começo da semana. A prefeitura diz que a empresa Proalimentação Limitada deixou de fornecer a merenda sem avisar. Hoje foi mais um dia sem merenda na escola municipal Derville Alegretti, na Zona Norte de São Paulo. Os alunos do ensino médio foram orientados pela própria direção a trazerem dinheiro para comer fora da escola, o que para a grande maioria tem sido um baita transtorno. A gente precisa, porque nós estudamos longe, minha casa é longe daqui, então eu preciso comer aqui. Para mim não faz diferença nenhuma, só que é ruim, né? Para os outros pessoal aí que vai trabalhar depois daqui é ruim, né? Só que para mim só que trabalha, que depende do almoço? Tem, tem. Jovem aprendiz, vários aí. Ontem, este aluno diz que passou mal e foi dispensado para poder almoçar em casa. E liberaram o portão aqui para a gente comer na rua, só que como eu não trazia dinheiro, eu comia aí na escola, aí eu com dor de cabeça que eu não almoço, aí eu voltei para casa. Teve que comer em casa, então? Oi. E aí hoje, já sabendo que não ia ter, você trouxe o dinheiro? Trouxe, hoje eu trouxe. O problema atinge todas as 103 escolas administradas pela diretoria regional Jassanã Tremembé. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, o contrato com a empresa que fornecia os alimentos foi rompido e um novo contrato precisou ser assinado de forma emergencial. Ainda segundo a pasta, a situação estará totalmente normalizada até segunda-feira. A diretora da escola está em viagem. Sem gravar entrevista, uma assistente dela explicou que uma saída seria usar as reservas em caixa para comprar as refeições, mas que isso dependeria da assinatura da diretora. Desta forma, a solução encontrada foi pedir que os alunos trouxessem comida. A funcionária diz que a escola também está servindo biscoitos, mas os alunos do ensino médio alegam que nem isso foi oferecido. Eles não oferecem nada, você tem que trazer alguma coisa da sua casa, algum lanche ou dinheiro. E o prefeito Fernando Haddad disse que irá processar a empresa por ter deixado de entregar a merenda das crianças. Mas ela teve problemas nos contratos com outras administrações, não do passado aqui em São Paulo, de outras cidades e estados de São Paulo. E perdeu o certificado, a certidão negativa de débito. Quando uma empresa perde a certidão negativa, a prefeitura não tem autorização para remunerá-la. A população não tem nada a ver com as dificuldades que a empresa está vivendo em outras regiões do país. E deveriam ter tido cuidado de avisar com antecedência para que a secretaria pudesse providenciar a tempo a continuidade do trabalho sem essa semana de turbulência.